Beleza, estamos saindo aqui do Trapiche para visitar as praias Lá em cima é o Moro do Macaco E aqui embaixo é a trilha da Tainha Ali tem um restaurante flutuante Lá em cima é o Moro do Eco 360 Tem gente lá em cima Aquelas pedras Isso aí é tudo criação de marisco Essas boias que ficam aí, está vendo? Marisco, criação de marisco Praia da Guarda Pra vir pra essa praia tem que pegar a trilha da Tainha Entendeu? Aqui é o Porto d'Avó Aqui é o Porto d'Avó Aqui, olha Essa casa aqui é o Moro do Macaco Essa comida, pera, marco, vizinha O cara resolveu a lugar, caldo Detalhe, cada cadeira Pra chegar até aqui tem 100 graus Só a ala da turma Onde é o Moro do Macaco Foi eu que vi Sabe como é que eu fiz essa praia? Vou explicar pra vocês Eu pensava de algumas pedras Pra fazer um marisqueiro Então eu ia tirar as pedras Então eu ia tirar as pedras Então eu ia tirar as pedras Eu ia tirar as pedras Olha, isso aqui é a Praia Educação Olha onde ela fica Vem daqui na Superbrona É uma prainha ali Praia Educação Olha o tamanho das pedras aí, gente O que que essas cegas estão fazendo aí? Lá em cima da pedra tem um leão marinha Onde tá aqueles barcos lá Então vamos ver se chega ou eu vou perto Aqui no lado esquerdo é a Praia da Tainha Lá em cima da esquerda, entendeu? Olha o prédio da Tainha lá Olha lá no fundo lá é a Praia da Tainha Olha que espetáculo Eu fiz um vídeo de lá, tá? Aquela ilha lá no fundo, a ilha do Alvoredo Beleza? Olha uma casinha lá em cima do Morro Lá em cima, tá vendo? Solitário lá Olha a visão que ele tem de lá A ilha do Macuco Ali tem uma parada ali pra tomar um banhinho Certo? Mas parte do Passeio Olha o tamanho da pedra lá em cima Dessa ali, olha, que enorme Quem que colocou ali? Jesus amado Aqui tem um tipo uma baía, né? Que fica a água paradinha ali, olha Aí fica gostoso de dar um banho ali, olha Que fica a água paradinha ali, olha Que fica a água paradinha ali, olha Ali tem um pedáculo Que fica a água paradinha ali, olha É o sonho A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos chegando aqui nas Quatro Ilhas Quatro Ilhas Desculpa, desculpa, desculpa A Praia da Tainha Bom pessoal, aqui nós chegamos na Praia Educação Fazer um giro, Léo É pequenininha, tem um trampolim ali, aquela menina puxando a corda para subir no trampolim Essa é a tal de Praia Educação Agora, agora, agora é o fim do dia, né gente? O pessoal já foi tudo embora Quando nós fomos lá para a ilha do Macuco, estava cheio de lanche e barco aí Agora, no final do passeio, vou ficar sem ninguém, ó Vamos embora Vamos continuar agora Tchau 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 Olha pessoal É uma criação de marisco Essas boias ficam segurando uma corda E na corda tem um cesto Que fica lá embaixo no mar Aí os bichinhos se criam Num ano eles ficam prontinhos para colher Cada bolha dessa aí é um cesto Aí a hora que tu tá olhando essas casas Do outro lado lá é a praia da Tainha É uma criação de marisco É uma criação de marisco Olha ali na frente Perto daquelas pedras ali tem uma prainha Bem pequenininha Show de bola Já fui ali Tá vendo aquela pedra lá em cima? Aquilo lá é o Eco 360 Lá em cima Valeu Tá vendo aquela pedrona lá? Bem lá em cima Tem uma pedrona lá Tem pessoas lá Tá vendo? Ali chama-se Moro do Macaco Tem um visual espetacular lá de cima Eu tenho um vídeo lá Tá vendo lá o tamanho da pedra? Tá vendo lá? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL